Quem tem entre os 60 e os 65 anos já pode fazer o autoagendamento da vacina contra a Covid-19 através da internet. A expectativa da Task Force é ter toda a faixa etária acima dos 60 anos vacinada com pelo menos uma dose na terceira semana de maio. O processo é simples, basta aceder ao site do autoagendamento, preencher os dados pessoais e escolher o local e a data para a vacinação. Desde domingo que as pessoas a partir dos 60 anos já podem fazer o agendamento para a vacinação contra a Covid-19. A apertura da quarta fase estava prevista para o final da semana, mas arrancou este domingo devido ao aumento do ritmo de vacinação, que superou na quinta e sexta-feira as 100 mil doses administradas num só dia. Esta modalidade vai permitir libertar os profissionais de saúde das tarefas de agendamento. A expectativa da Task Force é ter toda a faixa etária acima dos 60 anos vacinada com pelo menos uma dose na terceira semana de maio. Em alguns concelhos, há pessoas com menos idade e sem critérios de riscos a serem vacinadas. Acontecem locais com menos densidade populacional que já completaram os grupos prioritários. Desde que o agendamento começou, a 23 de abril, já se inscreveram mais de 210 mil cidadãos. Em Portugal, mais de um milhão de pessoas já têm a vacinação completa, o que corresponde a mais de 10% da população. Se incluirmos os que já receberam a primeira dose, a percentagem sobe para mais de 27%.